Valinhos Quick News informando pra você internauta, eu estou aqui no bairro Vida Nova 1 em Vinhedo, mostrando pra você o desacordo comercial. Marido vende tudo e vai embora com o dinheiro, deixando a mulher na mão. E olha, cobertura completa aqui da Guarda Civil de Vinhedo, olha aí os GCMs estão aqui dando a cobertura total e amparando todo esse caso. Parabéns aí a toda a equipe da Guarda Municipal de Vinhedo. É a Valinhos Quick News com notícia sem frescura, a notícia aqui é em cima da hora. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.